Música Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse duelo A vantagem é, obviamente, do Yang, porque ele tem a Caitlyn nas mãos Caitlyn é um pick absurdamente roubado Mas é similar ao que aconteceu com o Oz quando ele jogou de Caitlyn Ele tem que saber, não é só picar a Caitlyn, ah eu piquei a Caitlyn ganhei o jogo Não, você tem que saber utilizar Caitlyn para pressionar o early game E garantir o jogo nesse começo de jogo Se você chegar no nível 6, o que o Mozarhar vai fazer? O tá, a Caitlyn vai matar Caitlyn Então, o que o da Caitlyn não é tão impactante no começo Então, saber utilizar esse pick, saber fazer esse pick funcionar É essencial e aproveitar o começo sem deixar aquela coisa O Mozarhar, o Snow pega esse Mozarhar sabendo da força do Mozarhar Ele não vai chegar numa quarta de final do campeonato como esse Sem saber como o pick funciona Espera aí que eu vou dar um grito no pessoal aqui É curioso que o Yang faz aquela jogada Ele vai tentar ver o que o Snow tem de item Eu cheguei a ver que o Yang comprou uma lâmina de Doran e voltou É verdade Ele quis fazer aquilo que o Woz fez De dar o scout, que a gente chama Que faz com que ele descubra Tente descobrir o pique do adversário A compra do adversário Mas o Snow é um macaco velho Tá ali dançando entre a T2 e a T1 Sem dar essa informação pro adversário E bom, então tá aí Agora ele até mudou pra espiã Olha que bacana, ele usou a sentinela E mudou pra espiã Inteligente, inteligente o Yang Capitalizando nas mínimas vantagens E mandando muito bem Vamos ver se... Como que ele vai utilizar isso Como que ele vai utilizar as espiãs Se ele realmente vai parar algum recall deles Vamos ver Vamos ver e a partida já continua Bom Enquanto isso Vai agora pra rota o Yang O Snow já estava lá Quando o Snow aparecer naquela sentinela do Yang Já terá... Já é tarde demais, né? Porque o Yang já estará muito próximo da rota também É, o Snow como tem uma possibilidade do all-in, né? E lógico que essa Caitlyn não vai fazer bandana de mercurio Pode ser que apesar da Caitlyn ter vantagem no X1 Pode ser que o Snow consiga ainda a vitória É verdade Ele tem que esperar até o nível 6 Deixa eu ver se ele tá AD Eu não cheguei a comprar Você chegou a reparar? Tô bom Não, ele tá AP Ele tá AP Ele tá AP É um Mozarrar clássico Mozarrar que a gente vê nos jogos Ele tenta usar... Interessante, uma vantagem do Mozarrar AP Justamente as visões maléficas Que ele utiliza pra poder pular de um em um ali E consegue farmar com bastante facilidade Veio que ele até não farmou Só porque eu falei, né? Ele perdeu o Minion Mas a visão maléfica é uma habilidade que causa bastante dano Ele tem que tentar tipo... Olha como é inteligente o Yang Ele trouxe o Minion pra trás Tava com a visão maléfica Exatamente pro Mozarrar não poder finalizar o Minion Ele precisa de alguns ataques básicos além da visão maléfica E a visão maléfica continua pulando de Minion em Minion Que a mecânica é essa Se ela bate o adversário Ela pula pro outro Minion Ou inimigo Ou campeão Ou o que seja Aí o Void ali já tá evoluindo Já tá crescendo ali Tá ficando... Era uma criança, virou um adolescente Daqui a pouco já vira adulto Ele bate muito rápido A vila puxar a onda de Minions Se joga da puta morre Ah, quase Ele devia ter dado esse Q um pouquinho mais rápido Ele conseguiria o... Que a visão maléfica se espalhasse Muito importante que ele consiga isso Enquanto isso, o Snow já é com pouquíssima mana Enquanto que o Yang tem... Nossa, agora sim Agora o... O ataque ali, né O Q do Mozarrar foi em cima do Yang Mas não causou muito, né É, a visão maléfica que é o... O E do Mozarrar também tem isso Quando ela pula pra um alvo novo O Mozarrar ganha 14 de mana Isso é importante também Parece pouco, mas se ela pula 3, 4 vezes A mana é... Substancial e faz a diferença pro Mozarrar Enquanto isso, o Yang upa o nível da armadilha É interessante que a gente viu Que vários jogadores de Caitlyn estão fazendo isso Pra usar essa armadilha como zonin, né Os Snow estão tão difíceis, né Porque sem mana não tem muito o que esse Mozarrar fazer Verdade, realmente complicado Ele tá tentando recuperar Na verdade ele vai voltar a base Ele tá gastando toda a mana assim É um indicativo disso O Yang fica fora do alcance da visão maléfica Bem dentro do alcance ali E o que vai acontecer Enquanto isso, o... O Yang vai farmar, vai empurrar a rota Tem mana pra mais uma pacificadora de Piltover Interessante, o Snow foi pra uma coraça de pano Na verdade vai pra uma coraça de pano pra reduzir Ele pode fazer a arma guarda da caçadora É um item que tem uma build path interessante Que ele pode aproveitar bastante o... O AP e a armor Pode vir desse item Pra poder dominar a lane Pra poder ter bastante tranquilidade nessa lane É aquela coisa, o nível 6 tá chegando O Yang já abriu bastante uma diferença de... De farm É uma diferença de farm de 7 Que é uma diferença interessante Já que... Ele volta a base depois Volta com um item de Doura a mais Pode ser diferencial Mas tem que tomar muito cuidado no level 6 Ele não tem muita defesa Ele tem um exausto Então ok Mas o dano do Malzahari é muito alto Pode ser Ele não pode ser o suficiente pra parar E pode se dar a mão Nesse... Nesse ultimate Eu esqueci do... No ultimo ultimate do Malzahari É visão alguma coisa também Aperto infero Nossa! Aperto infero Você nunca narrou isso, tá bom? Vamos lá Aperto ínfimo Não, é infero Infero É... vamo lá Cadê aqui? Oh meu Deus, cadê? Aperto infero... Eu nem sabia Aperto... Eu confesso que eu não conheço o nome da descrição do Malzahari Porque é um campeão que eu... É Nether Grasp eu acho É chamado vazio, zona nula, visões maléficas e aperto infero E a passiva invocar void até ir ok Eu acho que é Nether Grasp em inglês É... Daqui aí tem a passiva da disputa A armadilha, né? Dos Cooks lá Sei lá o nome Red Club 90 E as na manga E a passiva do Red Shot Que é o Ben na mira Verdade O... Essa não precisa nem ver Eu só quero saber da armadilha Armadilha, mecânica e ordem Beleza O... Yank consegue nível 6 Ulta rapidamente no adversário Isso ajuda ele A deixar o Malzahari cada vez Mais complicado do Malzahari De poder trocar com o adversário O Zahar consegue Agora colocar o Snows Consegue a visão maléfica no Yank Às vezes não é bom Que a visão maléfica pegue no Yank Porque atrapalha Esse edge Pular de mínimo em mínimo É a habilidade principal Opa! Vai pra cima agora Nossa! O Yank Se bem que o Snows não tinha mana É... O Snows não tinha mana Isso deu ruim Pro Yank Porque ele não tinha mana E agora Não tem exaustão O próximo win do Snows Não vai ter freio Não vai ter freio Vamos ver aí Se isso transforma a situação boa pro Snows Snows é que eu vou dizer pra vocês galera Jogue esse campeonato Pela Lua de Mel Nossa senhora velho É realmente Lua de Mel não é uma coisa barata Nunca Independente de onde você for Tudo isso aí é caro E ele joga pela Lua de Mel Pelo amor Eu não sei se a Rafa tá vendo a stream Mas é pela Rafa Pela Lua de Mel Uma boa Lua de Mel pra Rafa Com certeza E olha agora o Yank vai fechar E abrir 1 a 0 A Lua de Mel fica um pouco mais distante A Lua de Mel agora não tá tão Mel assim né Ou uma Lua minguante eu diria